Livro Calvinismo Puro e Simples do pastor presbiteriano Luciano Sena Lançamento exclusivo da livraria Cristai Meri Onde ele vai abordar os 5 pontos do calvinismo, a tão conhecida Tulip Vamos conferir os detalhes deste livro Ele contém 96 páginas, belíssimo acabamento, acompanha o marca página E também aqui você vai ter os 5 pontos do calvinismo Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança do santo Este livro já está disponível em nosso site Acesse o link na descrição, adquira já o seu e bons estudos Acesse o link na descrição, adquira já o seu e bons estudos